Muito bem, você que está aguardando por este momento ansioso, né? Vagas, oportunidades de emprego, é meu amigo? Então, prepara aí o papel, caneta, se não, pega o celular e coloca na câmera para você registrar aí na sua TV, porque nós vamos ofertar aí os empregos para esta segunda-feira. Eu já começo trazendo o seguinte, auxiliar de manutenção de ar-condicionado. Salário, a partir de R$ 2.200, tá? Saber trabalhar em equipe, disponibilidade para viagens e a jornada de trabalho é de segunda a sábado. Te interessou? Auxiliar de manutenção de ar-condicionado, 6799-144-2724. Anotou? Vou repetir. 6799-144-2724. Auxiliar de manutenção de ar-condicionado, salário R$ 2.200,00. A segunda oportunidade é para cozinheiro. Salário, R$ 1.700,00, com carteira registrada e comprove a sua experiência. 6799-9607-0394. Eu acho que tem um 9 a mais aí, hein, diretor? É, tem mesmo. Pode tirar aí, tá? É 99607-0394. Cozinheiro. E fechando o nosso TVC Emprego desta segunda-feira, técnico de refrigeração, com certificado, comprovando que você tem esse curso de técnico de refrigeração. Olha o salário aí, ó. R$ 2.800,00. Te interessou? 6799-144-2724. Saber trabalhar em equipe, disponibilidade para viagens e a jornada horário comercial de segunda a sábado. técnico de refrigeração e comprovando aí o certificado, comprovando aí o curso de técnico, tá bom, gente? Então, mande o seu currículo. Agende, na verdade, aí uma entrevista. Quem sabe você já começa a fevereiro aí, ó, trabalhando. Boa sorte! Essas e outras vagas já já em nosso portal RCN67.